Vamos passar agora a um outro momento deste evento e que tem a ver com um tributo que vai se fazer a dois iminentes cristalógrafos portugueses. Já se falou aqui muito do Comitê Português para o Programa Internacional de Geossciências da Unesco. Esse comitê criado em 2011 é um legado de uma outra efeméride que decorreu entre 2007 e 2009, o Ano Internacional do Planeta Terra. Desse legado surge toda uma parceria e sinergias criadas entre diversas entidades, nomeadamente entre as universidades, e desse comitê fazem parte como seu presidente, o professor Artur Sá. E temos aqui depois também outros membros, como a professora Maria Helena Henriquez da Universidade de Coimbra, o professor José Abrilha da Universidade do Minho, o doutor Carlos Meireles, aqui também presente do LENEG. Mas temos também outros colegas, eu própria faço parte desse comitê, como responsável pelo setor da Ciência da Comissão Nacional da Unesco. Temos também o professor Diamantino Pereira da Universidade também do Minho, o professor João Carlos Nunes da Universidade dos Açores, e o doutor João Matos também do LENEG na área de Beja. Espero não me ter esquecido. Ah, e a professora Maria José Rocha da Universidade Nova de Lisboa. Eu estou a dizer o nome porque este comitê é relativamente recente, foi criado em 2011, mas tem como competências também atribuir anualmente um prémio, um tributo, vamos dizer assim, mais simbolicamente, a um geocientista. O ano passado foi ao Sr. Professor Galopim de Carvalho, tivemos uma mesma celebração na Assembleia da República, e este ano, aqui na UTAD, vamos agora proceder ao tributo que iremos fazer a dois, como já referi, dois eminentes cristalógrafos portugueses, começando, portanto, pelo Sr. Professor José Lima de Faria e a professora Maria Ondina Figueiredo. Chamo agora a Sra. Embaixadora Ana Martinho. Eu peço desculpa, antes de ser entregue o tributo, vou passar a palavra à professora Elisa... É melhor... Não, mas eu vou passar a chamar a professora doutora Elisa Preto Gomes, que fará o elogio primeiro dos homenageados. Boa tarde a todos, excelentíssimos senhores convidados, senhores conferencistas, caros colegas, amigos, minhas senhoras e meus senhores, meus queridos alunos. Queria, nesta sessão solene, porque já todos percebemos porque estamos aqui, em particular destacar os belíssimos ensinamentos que a professora Carlota Simões nos lembrou deste dia, e queria dizer que, em meu nome pessoal, mas também em nome do Museu de Geologia Fernando Real, é para mim uma grande honra, neste momento, apresentar estes dois ilustres investigadores, que se destacaram na cristalografia aplicada à mineralogia, à geologia, dedicaram as suas vidas de mais de 50 anos a esta tão nobre causa. Assim, eu vou passar a apresentar a senhora professora Andina Figueiredo, que está entre nós. Ela formou-se em Engenharia Químico-Industrial em 1961, no Instituto Superior Técnico, na Universidade Técnica de Lisboa, doutorou-se em 1980, agregou-se em 1991, em Geologia Aplicada por esta Universidade e, desde 1987, é Coordenadora de Investigação Científica no Instituto de Investigação Científica Tropical. Iniciou a carreira profissional no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e trabalha, atualmente, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, para onde a área das geossciências foi transferida em 2006, a partir do Instituto de Investigação Tropical. É colaboradora, naturalmente, a título gracioso, neste momento, na Unidade de Recursos Minerais e Geofísica do LUNEG. Por isso, agradeço também aos colegas do LUNEG que acompanharam. Colaborou com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sendo responsável pela Cristaloquímica do Departamento de Ciências dos Materiais, lecionou cristalografia, cristaloquímica, técnicas instrumentais avançadas para a caracterização de materiais, foi também professora convidada do Departamento de Engenharia de Minas do Instituto Superior Técnico do Departamento de Geossciências da Universidade de Évora e lecionou em diversos mestrados noutras universidades. Foi supervisora de variadíssimos doutoramentos sobre materiais, versando a cristaloquímica, as relações entre a estrutura mineral e as propriedades e o desenvolvimento de métodos avançados de raios-x, usando a radiação de sincrotrão. Desenvolveu imenso trabalho científico, alguns trabalhos que marcaram a carreira nós temos aqui, mas desenvolveu sobretudo o trabalho na caracterização química por espetrometria de fluorescência de raios-x, análise estrutural por difração e por técnicas espetroscópicas de absorção de raios-x. É autora e coautora de mais de 200 artigos científicos publicados em revistas internacionais com revisão científica, muitos portugueses também e mais de 200 comunicações apresentadas em conferências internacionais da especialidade. É sobretudo a professora Marion Dina, uma pessoa muito simples e generosa, que não recusou em 1987, quando foi adquirido o primeiro difratómetro de raios-x notado, vir imediatamente cá para nos ajudar a pô-lo a funcionar. Assim, o nosso muito obrigada. Passava a apresentar o senhor professor. O senhor professor José Avelino Paz Lima de Faria licenciou-se em Ciências Fisico-Químicas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 1950, foi colaborador do Agrupamento Científico de Geologia da Faculdade de Ciências de Lisboa, investigador da Junta de Investigações do Ultramar a partir de 1956 e doutorou-se em Cristalografia pela Universidade de Cambridge em 1962. Mais tarde, quando regressou a Lisboa, estudou os minerais metamíticos de materiais provenientes de Angola e de Moçambique. Foi responsável pela formação dos laboratórios de técnicas fisico-químicas aplicadas à mineralogia e à petrologia, do Laboratório de Estudos Petrológicos e Paleontológicos do Ultramar, e foi diretor do Centro de Mineralogia e Cristalografia do Departamento de Ciências da Terra. A investigação desenvolvida, a partir de 1962, veio a constituir um novo paradigma da abordagem científica à cristalografia. Recebeu, em conjunto com a professora Maria Ondina Figueiredo, o primeiro Prémio Gulbenkian de Ciência, atribuído em 1976, a altura em que eles já tratavam a mineralogia estrutural com base na estrutura cristalina e no arranjo de átomos em grupos finitos e infinitos, átomos, grupos, cadeias, camadas e reticulados. Com base na adaptação da classificação das estruturas inorgânicas, definidas em 1976, foi proposta uma nova sistemática de minerais em 1983. Esta nova tendência classificativa, baseada nos modelos condensados, constitui uma extensão da física do estado sólido a todos os minerais, e baseia-se na distribuição e no caráter direcional das forças de ligação entre átomos nas redes cristalinas. Esta nova abordagem foi aprovada pela Comissão de Nomenclatura Internacional da União de Cristalografia, em 1990, quando publicou o Atlas Histórico de Cristalografia. Notando, então, que a classificação dos minerais tinha variado muito ao longo do tempo. Terá começado com uma classificação utilitária, que nós conhecemos, as gemas, os pigmentos, os materiais de construção, que foi estabelecida por Plínios no século I d.C., depois uma classificação baseada essencialmente nas propriedades físicas, por Werner em 1700, e mais tarde com base nas propriedades químicas, porque a química passou a ter muita importância para a mineralogia, James Dana propôs, em 1837, o sistema de classificação que ainda hoje usamos. Tão abrangente que, portanto, é um sistema muito abrangente das muitas centenas de espécies, que teve algumas melhorias e adaptações, mas que chegou aos nossos dias e está patente na organização da maioria das coleções de minerais dos museus, universidades e escolas de quase todo o mundo. Com isto, quero dizer que houve um certo acompanhamento do evoluir da ciência da mineralogia e agora estamos no momento do estudo e do conhecimento das estruturas cristalinas. Assim, a classificação estrutural que foi apresentada por José Lima de Faria à Comunidade Científica Internacional em Língua Inglesa em 1994 comporta os cinco conjuntos que vinham definidos de 1976. Editou, de seguida, três volumes sobre a classificação estrutural dos minerais através da editora Kluver, como estão aqui referidos. Então, eu iria passar a citar um pequeno texto que o professor Galopim de Carvalho escreveu em 2000 no livro Sopas de Pedra e que diz, num subcapítulo intitulado Um Salto para o Futuro. Passo a citar Se é certo que o progresso científico assenta na criatividade e não na estagnação a história mostra como é difícil mudar hábitos mentais e apontá-los para novos rumos. A nova classificação de Lima de Faria goza de reputação internacional mas a inovação não é fácil e necessita tempo. As bases da classificação estrutural, alargada a todos os minerais, estão pois lançadas porém, a sua aplicação está longe de ser realidade. Contudo, nestes dias fiz alguma pesquisa em diversos programas de unidades curriculares disciplinas para os mais antigos, de cristalografia e notei que a classificação é ensinada em algumas universidades brasileiras, italianas, americanas é, em geral, referida em Portugal quando se apresentam as classificações de minerais tal como eu faço. Porém, é de notar que existe um módulo expositivo com os modelos condensados do professor Lima de Faria no Museu de Quartzo de Viseu. Portanto, ambos os investigadores se distinguiram na internacionalização da mineralogia e da cristalografia como muito bem a União Internacional de Cristalografia o reconheceu na sua newsletter em 2006. E agora, para terminar, eu passava a citar só um extrato de uma entrevista que existe na NET. Foi dada pelo Sr. Professor José Lima de Faria em Outubro e Dezembro de 2009. Ele não pode estar entre nós, mas está a acompanhar-nos seguramente com muito interesse, ficou muito sensibilizado por nos termos lembrado dele. E em 2009 ele disse, aliás, eu já não vou castar quando a classificação for aceita e usada, mas estou convencido que daqui por uns 50 anos a classificação estrutural vai ser refeita e aceita, e vão aproveitar aquilo que eu fiz. Por isso, ao Sr. Professor José Lima de Faria e à Sra. Professora Maria Ondina Figueiredo, o nosso bem-aja por tudo o que fizeram em prol da mineralogia e da geologia. Vou convidar então a Sra. Professora Maria Ondina Figueiredo, a juntar-se a nós aqui no palco e convido também a Sra. Excelência Embaixadora Ana Martinho para então entregar um simbólico tributo do Comitê à Sra. Professora. Eu espero não ultrapassar o tempo, mas queria dizer umas palavras. Para já, dizendo-me ao Sr. Reitor desta Universidade, por a qual tenho muito apreço, e a todos os membros da mesa, mas também aos colegas e, sobretudo, aos estudantes e aos discípulos que estão aqui assim. Queria mencionar o meu início na cristalografia com o professor Cotel Neva em Coimbra, onde fui aluna dos preparatórios de engenharia num curso de general de mineralogia e cristalografia. Foi um impacto muito grande, foi ele que criou esta paixão pela cristalografia. A difração de raio-x, como já foi mencionada, foi tratada juntamente com o professor Ricardo Quadrado, da Faculdade de Ciências, num estágio muito breve com o professor Lima de Faria, que na altura era o único sítio, aquele laboratório, era o único local em Lisboa onde havia equipamento de difração de raio-x. E depois, enfim, todo o desenvolvimento subsequente, inclusivamente com o professor Fernando Real, uma vez que ele foi membro também da Junta de Investigações do Ultramar, e que eu conheci muito bem, e a finalizar, uma breve resenha de um esforço que quatro mulheres fizemos para conseguir a entrada de Portugal para o SRF. Lembrava, antes de mais nada, a saudosa professora Teresa Ramos, da Faculdade de Ciências da Física, a professora Maria Arménia Carrondo, que está aqui connosco, a professora Margarida Costa, e eu própria, e conseguimos a entrada de Portugal para o SRF, abrindo-nos outra hipótese de estudar a matéria, não só cristalina, tudo mais, estudar a matéria. E foi, de facto, muito frutuoso. Com isto, eu queria testemunhar também o meu, aqui, a presa professor Lima de Faria, e a pena que tenho de ele não ter podido vir. Muito obrigada, agradeço a esta universidade ter-nos facultado esta hipótese de estarmos aqui. Muito obrigada. Aplausos. Em boa hora, a senhora professora referiu aqui o papel das mulheres. Não fosse ele também um tema prioritário na Unesco, a igualdade de género e o papel das mulheres cientistas. E a esse propósito devo dizer que também estamos a trabalhar nessa área, no sentido de termos um prémio internacional na área das geossciências para as mulheres. Esperemos que isto se concretize. Vamos então agora passar também ao tributo ao Sr. Professor José Lima de Faria, que, como já sabem, por motivos de saúde não pode estar aqui entre nós, mas está a assistir-se seguramente via internet. E vou pedir ao Sr. Professor Artur Sá que entregue o tributo à Sra. Professora Maria Ondina Figueiredo. Vou agora só pedir uma pequenina pausa para trocarmos a mesa, uma vez que vamos depois dar início, então, às palestras que se seguem. Muito obrigada. Muito obrigada.